Mercatom é o mercado do Toninho Mercatom, lá que o preço é bem baixinho Mercatom, produtos alimentícios de higiene pessoal Utilidades domésticas, limpeza em geral Se você sempre procura preço bom O líder do comércio de Pedralva é o Mercatom Dê valor ao seu dinheiro, compre no Mercatom, no mercado do Toninho Boa Coroel Achado, número 107 em Pedralva O telefone é 3663-1091 Agradecemos a preferência Mercatom Mercatom é o mercado do Toninho Mercatom, lá que o preço é bem baixinho Mercatom, produtos alimentícios de higiene pessoal Utilidades domésticas, limpeza em geral Se você sempre procura preço bom O líder do comércio de Pedralva é o Mercatom Dê valor ao seu dinheiro, compre no Mercatom, no mercado do Toninho Boa Coroel Achado, número 107 em Pedralva O telefone é 3663-1091 Agradecemos a preferência Mercatom Tchau, tchau